João capítulo 8, versículo 31, vamos dizer assim, tudo que eu quero passar, que isso aqui eu dei recentemente, aqui são três coisas que nós já aprendemos, João, quarto evangelho, você tem Mateus, Marcos, Lucas, João, 8, 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecertes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, então ele deu três condições ali aos judeus, que acreditavam nele, para serem discípulos dele, primeiro, eles deveriam te ouvir, eles ouviram, mas só ouvir não basta, tem que crer, crer também não basta, tem que permanecer, e nem todo mundo consegue, então, ouvir, crer e permanecer, para ser um discípulo de Jesus, você tem que ouvir a palavra, crer na palavra, e permanecer na palavra, Deus falou com Josué, Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, Josué é o sexto livro do novo testamento, você sabia que a forma hebraica de Josué, é a mesma de Jesus, Jeová salva, então, 1, 7, Josué capítulo 1, versículo 7, tão somente esforça-te, e tem muito bom ânimo, para quê? para tê-lhes o cuidado, de fazer conforme, toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie, nem para direita, nem para esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares, nós temos que prestar atenção no que Deus diz, para não sairmos nem para a direita, nem para a esquerda, um caso aqui, está do lado de Josué, é o livro de Juízes, capítulo 6, uma história triste, que depois foi mudada, é claro, mas não começou, foi triste, e a história daqui dos israelitas, pode ser a história de muita gente, que há muito tempo, está passando por uma luta, diz assim, porém os filhos de Israel, fizeram o que parecia mal, aos olhos do Senhor, o que que eles fizeram? E o Senhor, os deu na mão dos mediados, por sete anos, aqui temos que explicar, que é que Deus permitiu, e às vezes Deus permite, você fica na mão do inimigo, o tempo, pastor Jaime, eu sou de Deus, mas eu não consigo ser curado, da pressão alta, da diabetes, eu sou de Deus, mas não consigo ser curado, da depressão, eu sou de Deus, mas não consigo prosperar, não sei, é uma amarração, ou eu sou de Deus, mas não me realizo, na vida sentimental, e outras áreas mais, poderíamos dizer, bem, vamos ver aqui, e prevalecendo, a mão dos midianitas, sobre Israel, fizeram os filhos de Israel, para si, por causa dos midianitas, as covas, que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações, é um grande erro do homem, tentar resolver, tudo do jeito dele, Jesus foi claro, sem mim, nada poderias fazer, é João 15, sim, e às vezes nós tentando, marcamos jejum, marcamos campanha no monte, não há porção de lugar, mas mandou você fazer isso, ou é coisa da sua cabeça? Às vezes a pessoa está fazendo, o pastor tomou esforço, mas não está, está fazendo cavernas, fazendo fortificação, fazendo uma porção de cor, mas foi direção de Deus, ou foi da sua cabeça? Isso é, mas espera aí, pastor Jair, eu estou jejuando, mas Deus mandou você jejuar? Foi uma direção que Ele deu para você? Tem gente que quer comprar a bênção, fica fazendo voto, 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 como se Deus fosse um mercenário, não é? Quer comprar o Senhor, o que é isso? Você tem que ouvir a palavra de Deus, prestar atenção no que Deus diz, e diz assim, porque sucedia que semeando Israel, subiam os Midianitas, e os Amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gafanhotos, com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, pensa aquela nuvem de gafanhotos, parece que é uma coisa só, não são vários bichos que eles estão, assim estava o inimigo, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir, mas é verdade, a missão do inimigo é, matar, roubar e destruir, e diz assim, mas assim empobreceu, assim Israel empobreceu muito, pela presença dos midianetes, meu irmão, o inimigo na vida de uma pessoa, empobrece a pessoa, alguns financeiramente, mas alguns espiritualmente, às vezes entra um demônio da vaidade, na pessoa do orgulho, que ele se sente o dono do pedaço, o mais inteligente, já não ouve mais a Deus, na segunda parte, nós vamos falar sobre isso, as pessoas que não corresponderam, os benefícios que foram feitos pelo Senhor, na vida dela, não são poucas não, pessoas que acabam, entenda, deixando a palavra, se desviando completamente, isso é coisa séria, então nós estamos vendo aqui, que a presença do inimigo, empobrece, empobrece moralmente, eu falei aqui, essa semana, que Jesus tinha um olhar, não crítico, olhar de amor, ele viu uma mulher, na sinagoga, que tinha um espírito, de enfermidade, e havia 18 anos, que ela andava corvada, e não podia, de modo algum, endireitar-se, eu falei, nós temos que ter, o mesmo sentimento, que havia em Cristo Jesus, de uma tal maneira, nós tínhamos que ver, ter esse sentimento, entenda, para não nos perder, porque Jesus via, olhava para as pessoas, com os olhares de amor, então ele viu, que muita gente não vê, que tem uma pessoa, que precisava de ajuda, aí falei, que Jesus passou, pela beira do caminho, e viu um homem, seco de nascença, estava na beira do caminho, às vezes nós estamos vendo, uma pessoa que não consegue enxergar, mas não é fisicamente, no mundo espiritual, e Jesus também viu, entenda, isso é importante para nós, numa festa, que havia entre os judeus, um homem que estava deitado, sob uma cama, havia 38 anos, naquele estado, então, temos que ter, esses olhares de Jesus, mas voltando aqui, para a mensagem de hoje, então a presença do inimigo, empobrece, e disse assim, por causa dos medianitas, e sucedeu, não, perdão, então, os filhos, versículo 6 ainda, então, os filhos de Israel, clamaram ao Senhor, e sucedeu o que? Clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos medianitas, é sério isso aqui, eles não clamaram, porque queriam comunhão, eles clamaram, por causa da presença do inimigo, e diz, enviou o Senhor, um profeta, aos filhos de Israel, nós esperávamos, um socorro diferente, eu gosto muito, como eu gosto dessa mensagem, do Salmo 107, ele vai colocar ali, eu leio para vocês, Salmo 107, versículos 19 e 20, por favor, ele diz assim, 107, 19 e 20, então clamaram ao Senhor, na sua angústia, e ele os livrou, das suas necessidades, como? 20, enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da sua destruição, é uma palavra que vem, que às vezes fere, às vezes ela vem como um remédio, que vem realmente para nos curar, mas às vezes é amarga, mas é remédio, é dado por Deus, é um remédio, nós temos que entender, quando a palavra de Deus fala conosco, quando a palavra fala, nós não devemos, de maneira alguma, entenda bem, perder a paz, enviou o Senhor, um profeta aos filhos de Israel, que ele disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito, eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos, quanto vos oprimiam, e os expelidei diante de vós, e a voz dei a sua terra, e vos disse, eu sou o Senhor, vosso Deus, vamos lá, não temais, aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas, não destes ouvidos, a minha voz, ou seja, vocês não permaneceram, no que eu falei para vocês, somos nós, não temas, porque eu sou contigo, mas nós estamos com medo, que o coronavírus, entre no nosso corpo, claro, temos que ter prevenção, cuidado, mas medo não, temos medo, que um trabalho de macumba, pegue em nós, parece cômico, mas ainda tem, muita gente, tem gente, se souber, eu falei essa semana, que é um pregador, tem que olhar para as pessoas, com o torário de amor, e eu disse, imagino que eu passo ali, na praça da república, e um rapaz travesti, diz, pastor Jaime, minha mãe gosta muito de você, vamos tirar uma foto, e aí? Tiro ou não? Tiro, aí vai na internet, pastor, eu vi o pastor Jaime, você viu? Tirei sim, tirei uma foto, sou pregador, sou meu público, você sabia que uma vez, muito tempo, uma pessoa me envolvou, me colocou como testemunha, num processo criminal, lá no sul do país, não tinha nada a ver com isso, não sabia de nada, e eu tive que ir, aí foi aqui, por carta, e que eu fui depor, e dar o depoimento, e a pessoa, você conhece o Florental? Não, pode me conhecer, pode mostrar, tem uma foto comigo, eu estou no aeroporto, alguma pessoa, tira uma foto, eu tiro, na verdade, normal, e você tirar, tiraria, tiraria, e depois, daria uma benção, Deus te abençoe, Jesus ama você, pronto, mas vamos que não fosse uma pessoa, fosse um rapaz com roupa de feitiçaria, aquelas roupas típicas, e fala assim, ô pastor Jaime, a minha mãe gosta muito, eu não sou da religião de vocês, não está vendo que eu sou daqui, desse lado, você não quer tirar uma foto comigo, tiro, você ainda vai, coloca a mão, pastor Jaime, oi, a maior é que está em mim, se eu tiver medo, eu não posso nem pregar o Evangelho, entenda, ele está dizendo, não temais, os deuses aborreu, em cuja terra habitais, como aqui a igreja da graça, vocês já aprenderam tanto conosco, em Jó capítulo 3, versículo 25, antes do livro de Salmos, Jó era um homem cheio de qualidade, um homem temente a Deus, um homem de Deus realmente, mas esse homem perdeu tudo na vida, perdeu bens, perdeu família, perdeu, entenda bem, saúde, e o Jó disse aqui, Jó capítulo 3, versículo 25, porque o que eu, temia, me veio, e o que eu receava, me aconteceu, irmão, o medo é uma porta aberta, para o diabo entrar, pastor Jair, é o medo, eu vou ampliar, esse entendimento, não o medo, o que? O que mais é, é desprezar, não é o medo, é desprezar a palavra, porque o mesmo Deus, que diz, não adulterarás, não matarás, ele está dizendo, não temas, mas aí, nós não aceitamos, achamos que, claro, não devemos adulterar, pelo amor de Deus, é pecado para a morte, não matarás, muito menos, entenda bem, nenhum, nem outro, dois são de morte, mas também, não devemos, entenda bem, temer o inimigo, nós temos que permanecer, na palavra, vamos lá, no João 8,31, 8,31, está dizendo para nós, aqui, e Jesus dizia, pois, aos judeus, que criam nele, se vós permanecer, na minha palavra, verdadeiramente, sereis meus discípulos, irmão, você tem que permanecer, na palavra, se Deus falou, não tem, mas pastor, já, eu sinto medo do nada, mas a Bíblia diz, que nós não andamos, por vista, nós andamos, por fé, não é o que eu sinto, é o que eu creio, então, eu tenho que crer, na palavra, eu tenho que permanecer, naquilo que Deus disse, Deus disse, não tem, eu não vou temer, mas estou todo arrepiado, meu coração está, mas não vou temer, mas eu estou temendo, eu confesso o que creio, a boca fala, do que o coração está cheio, então, eu tenho que guardar a palavra, no meu coração, foi uma pergunta, me fizeram no culto anterior, fizeram para o missionário, e eu que respondi, porquê que eu tenho que guardar a palavra, no coração, para você não pecar contra Deus, para você não sair, nem para a direita, nem para a esquerda, não sai, não sai de maneira alguma, vem o pensamento, não, não, Jesus, mesmo que a carne, carne, quer dizer, o sentimento humano, esteja gostando de Jesus, eu sou morto para o pecado, não quero senão, quero a tua palavra, aquilo vai fugir de você, e até trata com o demônio, com autoridade, fora, está amaldiçoado do seu pensamento, em nome de Jesus, a mesma coisa com o medo, com qualquer outra obra do diabo, nós temos que aprender, então, vamos repetir as três coisas, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecessem nas minhas palavras, verdadeira mim sereis meus dizibos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, quem é a verdade? João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vê o Pai, senão por mim, Ele é o caminho, a verdade, a vida é Ele, é nele que temos que permanecer, então, nós vamos conhecer Jesus, talvez não conhecemos, eu dou um exemplo aqui para vocês, sempre, eu falo aqui de um primo, olha, eu tenho um primo, o rapaz é bom de bola, ou é um bom, um bom cozinheiro, vamos falar assim, uma cozinha que é uma beleza, o nome dele é fulano de tal, aí um dia, alguém está assim, cita o nome dele, você conhece? é, eu já ouvi falar, mas você não conhece ainda, a maioria das pessoas, ouviram falar de Jesus, não consegue conhecer, Jesus, do porquê, para conhecer Jesus, você tem que ouvir, crer, e permanecer,